Que job foi isso, mulher defunta? Eu não sei, Zé. Parece que alguma coisa caiu no telhado. Mãe, o filho do Zé Tadeu jogou minha chinela no telhado de novo. Eu sabia que ia cair de novo. Eu não sei que job de brincadeira é essa de tá rebolando chinela pra cima. Ô, Zé, eles tão brincando de aviãozinho. Que job de aviãozinho, mulher defunta? Quero ver quando eles rebolassem pra mel e começar a dizer que é disco voadora. Mãe, o filho do Zé Tadeu jogou minha chinela no telhado de novo.